São Paulo Tu és a alma e o coração Salve o grito do Ipiranga Que a história consagrou Foi em ti, ó meu São Paulo Que o Brasil se libertou O teu quarto centenário Festejamos com amor Teu trabalho fecundo Mostra ao mundo inteiro O teu valor Olhe na terra de Anchieta Do bandeirante destemido Um mundo de arte e de beleza Quente tem sido construído Tem as tuas noites adornadas Pela garoa intenso véu Sobre teus edifícios Que até parecem chegar ao céu Matando saudade hoje Na Aparecida Sertaneja Essa composição de Mário Sã J.M. Auras em homenagem Ao aniversário de São Paulo 468 anos amanhã A minha cidade A capital paulista São Paulo Vamos matar saudade Salve o grito do Ipiranga Que a história consagrou Foi em ti, ó meu São Paulo Que o Brasil se libertou O teu quarto centenário Festejamos com amor Teu trabalho fecundo Mostra ao mundo inteiro O teu valor Vou chatear Meio que de andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Mandando as recordações Das terras onde passei Mandando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa Sinto um roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue Aue, aue, aue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Mandando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Na ideia Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mais ou menos não E a saudade no coração Aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue Aue, aue, aue Essa aqui é a história A história menina Lá, 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 Se achar em que lembra só por lembrar Do amor pra gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pra cabra se convencer E é feliz sem saber por que não Porém se a gente viva a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade até que assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a solteiro Ai quem me der a voltar Aos braços do meu xodó Saudade assim vai doer A vaca que mexe em nó Mas tem quem chora E sei que me vi triste pra chorar Saudade meu remédio é tratado Saudade meu remédio é cantar showing hoje você é você Ele sempre vem com o amor E você tem momento para se mostrar Porém, se a gente vive a sonhar Quanto tem que se descer e já rever Saudade então seria ruim Eu tiro isso por mim E vivo doida a sofrer Aí quem me dera mal dar Os braços do meu xodó Saudade é só vai doer A maca que nem geló Mas ninguém pode dizer Devo nunca chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai, 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 ai Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Ei! Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear pro teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer não dá pra ser Feliz assim tem dó de mim O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer não dá pra ser Feliz assim tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear pro teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz O teu amor é gostoso demais Sinto de um dia um bem Que falta me faz um xodá Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um beijo Que falta me faz um xodá Que falta me faz um xodá Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que falta me faz um xodá 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 Por ser de lá Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo Eu quase não sei de nada Se inscreva no canal 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 E aí Eu era muito Se inscreva no canal Andei E aí 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 Ai E aí 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 E aí